Você vai ver na edição de hoje do Nazaré Notícias o combate ao trabalho infantil. Pará é o estado com maior número de casos de gravidez na adolescência. Calçadas irregulares são um problema de mobilidade urbana. As alternativas para o trânsito intenso no primeiro dia do mês de agosto. Belém se prepara para o início do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Uma reportagem especial sobre o bairro de Fátima. E na entrevista de hoje, a nutricionista Tayana Albuquerque fala sobre alergia alimentar. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trabalho infantil. No mês de junho, a Organização Internacional do Trabalho convocou a sociedade para se mobilizar contra o trabalho infantil. Um crime que atinge crianças e adolescentes. No Brasil, foi lançada uma campanha que no Pará discute essa realidade na zona rural. Ano passado, a Secretaria Regional do Ministério do Trabalho encontrou no Pará 152 crianças em atividades consideradas degradantes para a infância. A maioria estava em lava-jatos e oficinas na região sudeste, municípios de Parauapebas e Marabá. Mas a presença de crianças e adolescentes no mercado de trabalho paraense vai além, segundo o Diese. Se você for na área agrícola, por exemplo, grande parte das crianças que estão ali ocupadas, de alguma maneira é justificada pelas famílias como um termo de ajuda. Está me ajudando, não está trabalhando, está me ajudando para não estar na rua. Então, isso é cultural nosso. Os números apontam um crescimento no trabalho infantil no estado do Pará. Segundo dados do IBGE, na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, entre 2013 e 2014, foram encontradas mais de 200 mil crianças com idade escolar exercendo algum tipo de atividade laboral no estado. Isso equivale a 10% da população entre 5 e 14 anos aqui no estado. Neste ano, o foco da campanha trabalhada no Pará são as cadeias produtivas. No açaí, por exemplo, existe a cultura de repassar o ofício de pai para filho. O Instituto Peabiro trabalha com 4.500 famílias, prestando assistência técnica e extensão rural. Eles pesquisaram as condições de trabalho no extrativismo do açaí no Marajó. Existem técnicas possíveis de manejo dos açaizais para deixá-los mais baixos. Existem pequenos cuidados que é possível em termos de pequenos equipamentos. Um boné faz toda a diferença, uma camiseta manga comprida faz diferença. Então, a gente percebe o pouco uso e o pouco cuidado. É todo um olhar diferente para uma atividade que vinha sendo feita de uma forma pouco cuidadosa. Quando se sobe com um mero calção e uma faca, e essa é a tradição, a gente precisa olhar o que isso significa, de riscos. Então, é um assunto sério, precisa ser debatido. Entidades da sociedade civil e da esfera pública se unirão contra a prática. A campanha lançada em Belém tem como tema Não ao trabalho infantil na cadeia produtiva apoie essa ideia. Cada órgão, cada estrutura, na sua competência, continua com as suas atividades. Nós temos atividades da fiscalização, isso é necessário, é permanente. E a própria fiscalização hoje se deve pautar para uma fiscalização que eu diria até pedagógica, porque não é somente fiscalizar, não é somente atuar, mas o que fazemos depois disso. E após um outro bloco de ações, são as ações que têm um trabalho mais voltado para a questão da prevenção, porque hoje também precisamos ter uma ação preventiva, e aí a gente está falando de educação, esporte e cultura. E o outro é para minimizar aqueles onde os danos já estão instalados. Aí entra a assistência social com a sua rede de serviço através dos centros regionais especializados de assistência social para trabalhar já com questão do dano. Doze pessoas foram presas em todo o estado do Pará, suspeitas de fraude e esquema de venda de gabarito para o concurso público da Polícia Militar do Pará, segundo o balanço da Polícia Civil, também do Pará, em Belém. No Centro Integrado de Operações, aqui na capital paraense, foi montado um centro de controle de gestão que concentrou todas as informações relativas ao concurso. Durante a manhã, foram feitas doze detenções, uma em Altamira, quatro em Marabá e sete em Belém. As ocorrências envolveram falsidade ideológica, uso de ponto eletrônico e gabaritos falsos. A Operação Verão Seguro 2016 do Departamento de Trânsito do Estado registrou desde 1º de julho, segundo o balanço divulgado, 3.847 autuações com 676 veículos retidos por infrações diversas. A ação foi realizada 24 horas por dia desde o início das férias e aconteceu nos municípios do Estado, incluindo Mosqueiro, Salinópolis, Soura e Bragança, Marapanim, Abaitetuba, Conceição do Araguaia e Outeiro. Dirigir alcoolizado ainda continua sendo o foco das ações. Houve 247 autuações com 151 encaminhamentos à delegacia pelo crime de dirigir alcoolizado. O município de Salinópolis é onde se há mais prisões por condução de veículos sob o efeito de álcool, totalizando 86. Segundo o Detran, as infrações comuns cometidas pelos motoristas estão ligadas ao licenciamento do veículo em atraso, falta de capacete e mais equipamentos de segurança e veículo com lotação excessiva. O objetivo do Detran é colaborar para inibir fraudes e roubos de veículos, fazendo abordagens e verificação da documentação dos veículos e dos condutores. E agora vamos falar de saúde. A hepatite é uma doença causada por vírus e atinge o fígado. Se não for tratada corretamente, o paciente pode chegar a óbito. A doença ocupa o oitavo lugar na lista de causas de morte no mundo. Muitos não sabem, mas a hepatite é uma doença viral silenciosa, que afeta o fígado e pode até levar o paciente a um quadro clínico de cirrose ou câncer no fígado. Os sintomas são parecidos com uma indisposição, mas o paciente deve ficar atento. É, mal-estar, fadiga, os olhos, amarelos, a questão do cansaço, mal-estar, mas como se confunde, a pessoa não sabe se ela está ou não. Então, ela tem que fazer a testagem. Então, ela só pode ter certeza que ela teve contato com a testagem. Existem cinco tipos de hepatite viral, A, B, C, D e E, sendo que as hepatites B e C são as mais perigosas. A hepatite A é aquela hepatite que é através do saneamento, da água imunda, de contato com alimentação. Então, 99% da população mundial já teve contato com o vírus, já teve a hepatite A. Agora, as piores é a hepatite B e C, que é a B e a C através do sangue. Então, tem um contato, não sabe. Então, qual é o nosso grande trabalho? É estar trabalhando a prevenção dessas, da B e da C. O nosso grande problema também é que as pessoas não sabem, não têm acesso e não conseguem se tratar. Tem tratamento, ela tem medicação, tudo custeado pelo Ministério da Saúde. Então, qual é o grande trabalho que nós temos? É fazer o diagnóstico. Entre janeiro e maio deste ano, já foram diagnosticadas 299 pessoas com hepatites, das quais 148 com o tipo A, 102 com o vírus B e as outras 49 com a tipagem C. A Coordenadoria Estadual de Hepatites Virais informa que a população paraense precisa fazer a prevenção, fazendo o teste, que é rápido, e tomando a vacina disponível nos postos de saúde. A gente tem que trabalhar a prevenção, tem que mostrar para as pessoas a importância de estar se previnindo, de estar se cuidando. Então, isso é muito importante. E o que a gente tem que fazer, o que o Estado está fazendo, é a prevenção, é falar para as pessoas que elas têm que ter esses cuidados para não se contaminar. E a vacina, nós temos a vacina para hepatite B. Então, o Ministério da Vacina, nós temos essas doses, as pessoas têm que se vacinar para não vir mais tarde, ser cirrótico e ser preciso fazer um transplante. E hoje, é segunda-feira, é dia de conversa com a nutricionista Tayana Albuquerque. E o nosso assunto de hoje é alergia alimentar. Quem conversa com a nutricionista é Larissa Cristina. Não é isso, Larissa? É isso mesmo, Marcos. A alergia alimentar está cada vez mais frequente no nosso meio. E ela é desencadeada principalmente nas crianças. Esse é o tema da nossa entrevista de hoje, por isso nós recebemos aqui no estúdio a nutricionista Tayana Albuquerque. Tayana, que motivos a gente pode entender que fazem desencadear tanto hoje em dia a alergia alimentar? Bem, a alergia alimentar, ela pode ter uma causa genética, né? Mas, independente se você tem uma predisposição genética para desenvolver uma alergia alimentar, o ambiente, ele influencia muito. Então, toda essa sobrecarga de substâncias químicas, substâncias tóxicas da nossa alimentação, a quantidade de industrializados, né? Até de produtos pesticidas, isso tudo, esse ambiente favorece para que a gente desenvolva todas as reações. A alergia, ela pode ser detectada tanto na infância quanto nos adultos, mas ela é mais recorrente logo na infância? Isso. Normalmente, quando a mãe, ela já suspeita, né? Que a criança, ela começa a apresentar alguns sintomas imediatos. Por exemplo, comer algum alimento, já começa a coçar, começa a espirrar. Em alguns casos, a criança pode ficar vermelha, né? Então, nesse sentido, desde cedo a gente já percebe, mas a alergia, ela pode aparecer também ao longo da vida. A alergia, ela ocorre, na verdade, o sintoma dela vem logo depois de ingerir esse alimento? Bem, a gente tem basicamente dois tipos de alergia. A alergia imediata e a alergia tardia. A alergia imediata, você tem uma reação logo após eu consumir o alimento. Normalmente, é imediata por o que a gente chama de IgE, né? Que são uma substância que a gente dosa no sangue também para verificar se a pessoa tem algum tipo de alergia. E a alergia tardia, ela é imediata pelo IgG, que a gente verifica também no sangue se existe uma quantidade elevada de IgG. Então, os sintomas, eles se manifestam horas até dias depois. Agora, existem, como você mencionou, esses exames específicos. A alergia, ela é separada em graus, por exemplo, existe aquela mais grave, aquela mais branda? A alergia imediata, ela vai depender de que tipo de sintomas, para que tipo de sintomas você reage. Pode ser coceira, pode ser espirro, mas pode ser também um choque anafilático, né? Então, com a alergia imediata, a gente realmente tem que excluir o alimento da vida da pessoa, porque qualquer contato com esse alimento pode causar reações muito desagradáveis. E, em alguns casos, até mesmo levar à morte. Agora, a alergia tardia, existem graus, dependendo do quanto que o seu corpo reage para aquele determinado alimento. Então, existe o exame que a gente faz no laboratório, o exame de sangue para IgG. A gente só verifica se a pessoa tem algum tipo de alergia tardia, mas a gente não consegue identificar para quais tipos de alimentos. Então, já existe hoje, disponível em Belém, um exame que a gente chama de Food Detective, que é um exame específico para alergias alimentares, no caso, essas alergias tardias, que a gente também pode chamar popularmente de intolerância. Então, fazendo esse exame, a gente consegue verificar para mais de 49 alimentos qual alimento o seu corpo está tendo uma reação. E, em cima disso, a gente vai trabalhar o que a gente chama de dessensibilização. A gente retira ou diminui esses alimentos por um tempo, para que o seu corpo volte a ficar num estado de sem reagir, sem inflamar, por causa do consumo constante desse alimento. E depois a gente coloca, normalmente, esses alimentos de forma também bem controlada, depois de um tempo na vida da pessoa, para que a gente não retire por completo. Agora, qualquer alimento pode causar alergia, mas tem aqueles mais comuns? Tem. Tem algumas proteínas. As proteínas, de uma forma geral, são aquilo que o nosso corpo reconhece como sendo o corpo estranho. Então, a proteína do leite de vaca, a proteína, por exemplo, do glúten. O glúten, ele pode ser considerado, pode ser, em alguns casos, considerado como corpo estranho. As oleaginosas, as castanhas, peixe, entre alguns alimentos que realmente os ovos também são considerados os mais alergênicos. Agora, nem como a gente falou da gravidade desses sintomas, você mencionou a questão da tosse, de uma coceira. Mas tem sintomas bem leves que muitas vezes a pessoa nem sabe que aquilo é uma alergia àquele determinado alimento? Isso. Existem descritos na literatura mais de 150 sintomas relacionados à alergia alimentar, que, na verdade, é só para a gente esclarecer, existe aquela alergia imediata e alergia tardia. Mais de 150 sintomas relacionados a essa alergia tardia. Então, até depressão, ansiedade, problemas articulares, problemas de pele, acne, dor de cabeça. Então, coisas assim que você nunca imaginaria que está relacionado com uma intolerância ou com uma alergia tardia. Isso pode ser proveniente de alimentos. Para a gente saber, só fazendo o exame. E, é claro, a gente suspeitando, a gente já faz a diminuição, a retirada desse alimento. Depois, reintroduz esse alimento de forma, por exemplo, pausada, um por um, dependendo daquilo que a gente suspeita. Até que a gente consiga ver de que forma o organismo da pessoa responde. Daiana, uma alergia que é muito comum hoje em dia é a chamada intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite. Nesse caso, cabe ao nutricionista recomendar uma melhor alimentação? Com certeza. Nesse caso, se a pessoa tem alergia à proteína do leite, ela vai ter que excluir, de uma forma geral, os leites derivados. Porque o corpo reage à proteína. Agora, a intolerância à lactose, que é diferente, é uma dificuldade do seu organismo de digerir o carboidrato, que é a lactose. Então, nesse caso, a gente exclui a lactose. Existem hoje fórmulas e existem vários outros leites substitutos que são isentos de lactose que a pessoa pode consumir. Então, se a gente fosse comparar, é menos pior você ter uma intolerância à lactose do que uma alergia ao leite de vaca. É importante, então, nesse caso, a gente diferenciar o que é essa alergia alimentar e essa intolerância a determinados alimentos. Então, tá. A alergia alimentar, como a gente fala, é uma reação imunológica. O seu corpo está desenvolvendo anticorpos para aquele alimento. Se ela for uma alergia imediata, você realmente precisa excluir esse alimento da sua vida. Agora, se for uma alergia tardia, o seu corpo vai reagindo, mas ele vai te dando sintomas inespecíficos que você pode relacionar com o consumo daquele alimento. E a intolerância, não. A intolerância não envolve reação imunológica. A intolerância é mais uma dificuldade de digestão daquele alimento. De repente, é uma deficiência de enzima. No caso do leite, se você tem uma deficiência para a enzima, para a lactase, né? Que é a enzima que digere o carboidrato do leite, que é a lactose. Então, você acaba adquirindo uma intolerância. A gente diz que você tem uma intolerância à lactose. Então, a alergia é uma reação imunológica e a intolerância é mais uma dificuldade de digestão. Existem diferenças nos sintomas de cada uma? É. No caso, entre intolerâncias e alergias tardias, alguns sintomas, eles são similares, né? Você pode sentir cólicas, desconforto abdominal, diarreia. Normalmente, estão relacionadas mais, por exemplo, com a parte gastrointestinal. Mas, quando a gente, o corpo, ele tem essa reação, no caso da alergia tardia, tem essa reação imunológica para determinado alimento, a gente pode ter esses sintomas mais inespecíficos, como uma dor de cabeça, né? Como outras coisas que você não tem, não necessariamente você vai relacionar na hora com aquilo que você comeu. Por isso que é importante a gente ter esse aconselhamento de um profissional da área de saúde, porque só ele vai determinar. Isso. Então, o ideal seria, se você tiver a oportunidade de fazer um teste, pelo menos uma vez na sua vida, fazer um teste para verificar que tipo de alimentos o seu corpo realmente tolera. Porque, apesar do alimento parecer ser saudável, mas pode ser que para mim ele não seja. Eu vou dar o meu exemplo. Eu fiz o teste de intolerância para 49 alimentos e deu reação lá para leite de vaca, uma reação fraca, e deu uma reação também para fermento. Então, não necessariamente o fermento é um alimento ruim, mas que, para o meu caso, para o meu corpo, o fermento faz uma estimulação que me traz sintomas desagradáveis. Então, nesse caso, eu precisaria, durante um tempo, retirar o fermento da minha alimentação e depois, a partir do momento que eu começar a perceber as melhoras, eu reintroduzi esse fermento de forma bem gradativa e percebendo de que forma o meu corpo vai trabalhar em relação, vai reagir em relação a esse alimento. Tá certo, Tayana. A gente percebe que é um assunto muito complexo, por isso que é importante que as pessoas fiquem atentas e sempre procurem um profissional de saúde para poder ter esse aconselhamento. A gente agradece a presença da Tayana Albuquerque. Na próxima semana, a gente continua falando desse assunto, visto que ele é muito complexo e muito requisitado. A gente vai falar de intolerância alimentar. A nutricionista Tayana Albuquerque está aqui com a gente todas as segundas-feiras. Se você quiser sugerir temas para as nossas entrevistas, basta enviar para o nosso WhatsApp, que é o 988023444. Marcos, eu volto com você. Obrigado, Tayana. Obrigado, Larissa. A safra do açaí, durante o mês de julho, fez o produto baixar de preço. Em Altamira, o litro que antes era encontrado por até 20 reais, hoje pode ser encontrado custando até 10. Uma queda expressiva e que tem agradado o consumidor. Nos pontos de vendas, as batedeiras estão a todo vapor. A fruta preferida dos paraenses, o açaí, está entrando no período da safra. Com muito açaí à disposição, o preço também dá uma melhorada. E com preço acessível, aumenta a procura pelo açaí nos pontos de vendas da cidade. Sim, começou agora para nós a safra do açaí, entende? Aí tanto melhora para nós, como para o pessoal que consome nosso açaí, entende? Hoje o litro do açaí chega a ser vendido por 10 reais. Durante o inverno, em que a fruta fica escassa, o litro do açaí chegou a ser vendido por 18 até 20 reais. O preço aumenta porque, segundo os revendedores, é necessário buscar a fruta em outros municípios. Sei que na perda do inverno, ele dá uma subida para nós, que nós vamos buscar ali muito longe, porque aqui na cidade fica em falta. Nós temos que buscar lá próximo de Belém, ou buscar de longe o pessoal trazer para nós. Nesse período com maior fartura da fruta, a lata do açaí é vendida por 30 reais. E no inverno, no período de escassez, a lata açaí é 60. O valor para nós, nesse tempo agora, a lata do açaí fica em torno de 30 reais. A idade vendeu o açaí a 10, e quando chega na safra do inverno, falta do inverno, na falta do açaí, aí fica no preço acessível de 60 reais uma lata. Aí nós temos que subir o valor do preço por causa disso. Fica em falta. Nem toda batedeira de açaí fica aberta por causa da falta, que o pessoal não compra e não tem condição de buscar. Não tem condição de buscar também, pessoal. Para os consumidores, o preço deu uma melhorada. E conta o que chegaram a pagar um preço salgado pelo açaí. E o preço agora está acessível? Está, agora está. Está ótimo. 10 reais, está um preço ótimo, porque estava 18, nós estávamos terríveis. Baixando até que chegou, dá para levar. Ah, o preço já está melhor, né? Está melhor. Está melhor. Já teve muito caro? Já, já comprei até de 18, né, o litro. É, mas agora está, melhorou um pouco, né? Está mais acessível. Antes da safra também, né, que a safra ainda não chegou ainda, né? Está ótimo. Com preço baixo ou alto, quem vende a fruta preferida do paraense diz que quem gosta mesmo faz um esforço para não deixar de levar o açaí para casa. Para mim, não tem o que agramar, não. Não tem sempre a venda foi boa. Tanto faz um preço ser alto como baixo. Para que eles voltam sempre. A turma gosta do açaí e não quer ficar sem, né? Isso, o pessoal gosta, tem que consumir, gosta de beber. Agora, com o preço em baixo, os consumidores assíduos do açaí saem contentos e já planejando qual o acompanhamento para o prato preferido. Carne assada, cabanha assada. O ideal mesmo seria um camarão, um peixe e tal. Mas... Você deixa o dinheirinho reservado para comprar o litro açaí? Sempre, não falta, nem carro lá, são todos apaixonados por açaí. Gosto de comer ele com farinha de pulpa, fina, e também com peixinho assado ou frito. Opa, que delícia, né? É bom. A fase experimental do BRT Belém terminou neste domingo. A população pôde andar gratuitamente no ônibus BRT durante 30 dias. E a partir de hoje, o serviço passa a ser oferecido como opção de meio de transporte público da capital e será cobrada a tarifa de R$ 2,70, o mesmo valor cobrado nas linhas de ônibus convencionais. A meia passagem para estudantes e todas as gratuidades previstas em lei também estarão disponíveis. O horário de funcionamento do BRT é de 9 da manhã às 4 da tarde. Mas esse atendimento será ampliado para o horário de 8 às 5 da tarde, ainda nesta primeira semana de agosto. O segundo trimestre do ano de 2016 fechou com um aumento de 11,3% no número de pessoas desempregadas. Segundo o IBGE, a taxa é a maior da série histórica desde o ano de 2012. O desemprego no Brasil subiu para 11,3% no trimestre e encerrando em junho, segundo dados divulgados na última semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa é a maior já registrada pela série histórica, que teve início em janeiro de 2012. No trimestre encerrado em março, o índice de desemprego foi de 10,9% e no período de abril, a junho de 2015, de 8,3%. A população desocupada cresceu 4,5% em relação ao primeiro trimestre e chegou a 11,6 milhões de pessoas. Já na comparação com o segundo trimestre de 2015, o aumento foi de 38,7%. Em relação à quantidade de trabalhadores com carteira assinada, não houve alteração. O trimestre fechou com 34,4 milhões. Já na comparação com o mesmo trimestre do ano anterior, o número caiu 4,1%. O Estado do Pará deve receber nos próximos meses 178 profissionais para ocupar vagas do Programa Mais Médicos. Os profissionais devem atuar em 90 municípios de várias regiões do Estado do Pará. Entre os profissionais, 18 são brasileiros formados no exterior e 140 são cubanos que estão em Brasília participando do acolhimento e regularizando a documentação para dar continuidade no Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. Em todo o Brasil, mais de 1.350 vagas estão sendo repostas. Dessas, 550 são com médicos cubanos. 305 são com brasileiros graduados fora do país. 502 com profissionais que serão selecionados no edital de reposição lançado no último mês de julho. A previsão é que cerca de 650 profissionais de Cuba cheguem até o fim de agosto, totalizando mais de 2 mil reposições. E agora vamos falar sobre gravidez na adolescência. O Pará é o Estado com maior número de adolescentes grávidas. Os dados são alarmantes porque aumentam os riscos, tanto para a saúde da mãe, quanto para a saúde da criança. Aos 17 anos, essa adolescente aguarda a chegada do seu primeiro filho. A descoberta da gestação não foi fácil. Eu fui surpresa, porque é meu primeiro, né? Eu fiquei assim, pensando que a minha mãe ia brigar comigo. Para a adolescente, a gravidez foi um susto e ficou escondida por 4 meses, até que a mãe, dona Ana, descobriu e deu apoio à filha, um cuidado necessário nesse momento. Tentou esconder, mas como eu já tenho uma certa... Assim, eu já tive 4, né? 4 filhos com ela. Então, eu fui percebendo que ela foi mudando, as reações também. Aí, e se ela não tivesse escondido, ela já teria, há mais tempo, teria o meu apoio. Porque se eu não fosse dar apoio, quem iria dar, né? A gravidez na adolescência é considerada precoce pela Organização Mundial da Saúde e é uma realidade de 20% das mulheres entre 10 e 19 anos. A gravidez na adolescente, ela é considerada uma gestante de alto risco em decorrência da idade dela, pelo fator idade, porque o organismo materno nessa idade ainda não está apropriado, e não está seguro para as modificações nem decorrentes da gravidez. Tem que dividir a gravidez na adolescente em duas fases, em duas faixas etárias. As precoces, altamente precoces, que vai de 12 a 15 anos. E as mais tardias, que são de 16 a 19 anos. De acordo com dados da Fundação Santa Casa de Misericórdia, no ano passado, no período de janeiro a outubro, foram realizados, em média, 782 partos por mês. Desse total, 23% eram de adolescentes. Em relação à modificação da gravidez na adolescente, primeiro risco, anemia, que o organismo ainda não está preparado pelas modificações hormonais da gravidez. Segundo, a albumina, que chama hipertensão na gravidez. O sangramento, o aborto, o trabalho de parto prematuro e as complicações em decorrência do trabalho de parto. A idade ideal para uma gestação tranquila estabelecida pela Organização Mundial da Saúde é de 18 aos 28 anos. Um pesquisador antigo, chamado Montagu, em 1956, ele estima que o organismo materno está apto para a gravidez e o parto na faixa etária de 18 a 28 anos. Foi daí que começou, por faixa de idade, dividirmos a gravidez de alto risco em relação à idade. E você pode ajudar na produção aqui do Nazaré Notícias. É só enviar para nós sugestões de entrevistas ou reportagens para a nossa produção. O número é o 988023444. E assim você faz parte da produção aqui do Nazaré Notícias. E você acompanha ainda nesta edição, calçadas irregulares são um problema de mobilidade urbana. As alternativas para o trânsito intenso no primeiro dia do mês de agosto. Belém se prepara para o início do 17º Congresso Eucarístico Nacional. Uma reportagem especial sobre o bairro de Fátima. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre acessibilidade. Entre os vários problemas que a cidade de Belém enfrenta, um está ligado diretamente ao nosso ir e vir. As calçadas, elas são de responsabilidade do poder público, porém a sociedade é responsável por preservá-la. Algumas apresentam desníveis, outras são obstruídas por carros e estabelecimentos. E isso acaba gerando insatisfação por parte da população e trazendo prejuízo no ir e vir das pessoas. Belém tem um código de postura criado em dezembro de 1977 e defende a situação das calçadas em seus artigos primeiro e segundo. Fala que as calçadas não podem ser obstruídas sob qualquer aspecto. Nem com pequenas coisas, nem com grandes coisas, nem com degraus, nem com inclinações, nem com mesas, cadeiras, etc. Tudo isso tem uma regra específica para isso. Porém, na prática, observamos algumas calçadas tortuosas com desnível, além de estarem obstruídas por carros e às vezes até por lixo. E isso incomoda a população. Se a gente for ver aqui, essa parte aqui não tem, mas as outras tem. Realmente dificulta bastante, até porque algumas estão quebradas. Bem complicado, né? Muito buraco, às vezes as pessoas que têm necessidade de visão, têm dificuldade, porque nem todas têm. Essa faixa, né? Que permite eles andarem. E acho que também não só a calçada, né? As pessoas que precisam andar de bicicleta não têm muita ciclovia, principalmente aqui na José Monché. Muitas coisas, né? Já caí em Nazaré. Escorreguei, caí, quebei todinha. E aí, tem mais do que ajeitar isso aí. Se a situação já está difícil para eles, imagina-se que seja pior para os portadores de necessidades especiais pela falta de acessibilidade. A SEURB fala o que fala o Ministério Público, o que fala o Ministério das Cidades, que exige que as calçadas sejam livres, amplas e sem degraus, sem inclinações, etc. Entretanto, nós estamos num país e, por extensão, num município, que todo mundo acha que pode fazer o que quer. Não é verdade. Mas é difícil para o poder público fiscalizar tudo isso. O que nós precisamos, acima de tudo, ou precisaríamos que fosse assim, que tivesse uma conscientização maior por parte da população. A Secretaria Municipal de Urbanismo, em relação a essa infração do Código de Postura, notifica inúmeros proprietários diariamente. As nossas equipes, no que pese a nós andarmos o dia todo na rua, punirmos o dia todo, nós fazemos uma média de 15, 20 notificações dia, só de irregularidade sobre as calçadas. Quando eu falo Belém, Mosqueiro, Oteiro, Quaraci, nós fazemos uma média de 20, 25, 30 notificações dia. Disso aí, nós consertamos metade, vamos chamar assim. E o resto, entram naqueles prazos de lei, 10 dias para tirar, mais uma defesa, mais um CAP, mais o que vai, e acaba postergando um pouco a retirada. Mas quando nós fazemos a notificação, os 10 dias de prazo normais de lei, e o cidadão não tira, não conserta, não regulariza, aí nós o fazemos na maneira coercitiva. Outra situação que também é comum de se encontrar são os estabelecimentos que se apropriam das calçadas para exercer seu trabalho. Porém, a lei de terrácia é específica para bares e similares. O proprietário que se sentir prejudicado por obstrução nas calçadas pode fazer a denúncia na CEURB. A Secretaria trabalha de duas maneiras. Uma pela denúncia, denúncia através do telefone 30 39 37 07, que é o telefone do Código de Posturas, que funciona todos os dias. Por ele, nós atendemos as denúncias, nós damos um número de protocolo para que o denunciante cobre o nosso trabalho. Isso é uma maneira. A outra maneira é o levantamento fiscal. É aquela que o fiscal vai passando na rua e que alguém está fazendo alguma coisa errada, ele para e notifica. A Prefeitura está só para corrigir, né? Na realidade, quem tem o maior interesse pela cidade são os próprios moradores. Quem deveria zelar pela cidade, quem deveria zelar pela fachada da sua casa, pela sua calçada, seriam os próprios moradores. Eles não fazem ou se fazem, fazem indevidamente. Aí a Prefeitura tem que chegar às vezes para orientar e nós temos que entender que tem uma parcela da população, embora pequena, que nos ajuda, que colabora, que prepara a sua calçada, que ajeita, que vai a CEURB, que sabe, faz tudo certinho. Tem muitas pessoas, mas é uma minoria, infelizmente. E essa minoria, ao fazer isso, se incomoda com os demais. E aí vem uma nova denúncia daqueles que fizeram a calçada bem feita, dentro dos padrões, mas querem ver os demais também corrigidos. E agora vamos falar de trânsito. Neste primeiro dia do mês de agosto, o trânsito no cruzamento das avenidas José Malcher e Almirante Barroso começa a se intensificar com o retorno das aulas e a continuação das obras dos terminais de integração do BRT. Acompanhe as alternativas para os motoristas. Desde muito cedo, a equipe da Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém já fazia a orientação dos condutores nesse primeiro dia de agosto. Devido ao retorno às aulas do dia primeiro, aí a CEMOB se programou para que dê mais fluidez no corredor da governadora José Malcher devido à obra das estações do BRT. Aqui serão construídos dois terminais de integração. Um para quem vai para o centro e precisa passar pela governadora José Malcher e outro para quem volta do centro e precisa passar aqui por São Brás. As obras devem durar cerca de cinco meses. Até lá, o fluxo de veículos aqui vai ser mais intenso que o normal, o que requer a compreensão dos condutores e o trabalho intenso da CEMOB. Nós fizemos uma programação semafórica nos cruzamentos, tentando dar mais fluidez a governadores de Malcher. A gente também se preparou com a gente no entorno da obra e, através do meio de comunicação social, pedir à população que evite vir por São Brás. Pegue as rotas alternativas, Antônio Baena, Antônio Barreto, Duque de Caxias, para poder se dirigir ao centro. A programação semafórica conta com a gente que manualmente faz a mudança de sinal. Ele observa as vias com mais trânsito e que exigem um tempo maior com sinal verde. A orientação é que os condutores peguem vias alternativas e desafoguem esse trecho por onde há um fluxo mais pesado de ônibus. As rotas são pela Avenida João Paulo II, no caso de quem vai no sentido do entroncamento, e Antônio Baena, para quem quer seguir para o centro. Para quem trabalha aqui há 22 anos, o trânsito sempre foi intenso nesse trecho. Portanto, é preciso paciência e compreensão. A obra que nós temos aí, que está fechando um pouco a Avenida Governador Zé Mochê, ela é normal. A obra tem que ter. Se está no início e no fim do BRT, então tem que concluir todas as obras. E todos nós, no trânsito, temos que ter paciência, tolerância, temos que ser pacíficos e compreender o motivo da obra e o congestionamento do trânsito. Então, o desenvolvimento depende da vontade de cada um e a tolerância de cada um motorista. E agora vamos falar sobre emprego. O Pará registrou a perda de mais de 16 mil postos de trabalhos formais no primeiro semestre de 2016, de acordo com o balanço divulgado. Os setores mais atingidos foram a construção civil, comércio e serviço. O resultado deixa o Pará com a maior queda nos postos de trabalho entre os estados da região norte. O estudo foi elaborado pelo DIESE Pará, com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho. O balanço mostra que de janeiro a junho de 2016, o saldo de empregos formais foi negativo. Foram 136.613 admissões contra 153.158 desligamentos, gerando saldo negativo de 16.545 postos de trabalhos, com decréscimo de 2,13% na geração de empregos formais. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. Em Macapá, no estado do Amapá, a terça-feira terá tempo encoberto com possibilidade de chuva em áreas isoladas. A temperatura mínima fica em 24 graus e a máxima pode chegar a 34. No município de Tangará da Serra, no Mato Grosso, o início da primeira semana de agosto será de sol e poucas nuvens. Não há previsões de chuva. Os termômetros marcam mínima de 17 graus e máxima de 29. E na cidade de Nova Timboteu, Anupará, o sol aparecerá durante todo o dia. Há possibilidade de chuva no início da noite. A temperatura fica entre 21 e 31 graus. O primeiro semestre deste ano registra aumento no número de carteiras de identidade emitidas pela Polícia Civil do Estado do Pará. E de acordo com o órgão responsável pela emissão, os números triplicaram em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro até junho de 2015, o número de carteiras de identidade expedidas pela Polícia Civil chegou a 68.778. Já este ano, no mesmo período, o número de registros gerais emitidos saltou para 170.766. Quem precisa tirar a carteira de identidade pode acessar o site da Polícia Civil e agendar o serviço no posto de serviços de identificação civil mais próximo. A diretoria de identificação dispõe de 138 postos para a emissão do documento, distribuídos nos 144 municípios do Estado e instalados nas delegacias e sedes de prefeituras. Na capital paraense, o serviço pode ser encontrado em 10 postos. Além dos postos, a população encontra o serviço em órgãos como a Assembleia Legislativa do Estado e Defensoria Pública. E as carteiras de meia passagem intermunicipal solicitadas à Agência de Regulação e Controle de Serviços Públicos do Estado do Pará no primeiro cadastramento de 2016 já estão disponíveis. Os documentos poderão ser retirados a partir de hoje e os estudantes que fizeram o requerimento podem retirar as carteiras na Secretaria de sua Instituição de Ensino. Aqueles que não conseguirem fazer a retirada e os alunos da Universidade Federal do Pará, aqui na capital, devem se dirigir ao Terminal Rodoviário de Belém, na sala 115. O horário de atendimento é das 8 às 12 e das 14 às 17 horas. E agora o assunto é saúde. Mais de 85% das pessoas com apneia do sono não sabem que tem a doença. Ronco, cansaço, noites mal dormidas podem ser sinais da síndrome. Saiba mais na reportagem as causas e as consequências desta síndrome. A apneia obstrutiva do sono caracteriza-se pelo colapso das vias aéreas. O ronco é o principal sintoma. A apneia obstrutiva do sono é um distúrbio respiratório específico do sono que faz com que ocorra um colapso da via aérea durante o sono e esse paciente pare de respirar durante o sono. Então ele tem pausas respiratórias durante o sono que vai fazer com que fragmente o sono, caia a saturação de oxigênio e levando a consequências durante o dia nesse paciente, tanto no sono quanto no dia seguinte após acordar. Sônia veio para uma consulta a fim de entender a causa de tanto cansaço, perda de memória, falta de concentração e o incômodo ronco. Do meu marido, que ele não está conseguindo mais dormir, mas junto, porque ele fala muito que eu ronco demais, ele não consegue mais dormir. Sou vivo com sono, porque à noite eu não consigo dormir direito, porque eu fico acordando à noite e aquele cansaço. Esse paciente vai acordar sonolento, mesmo que ele passe várias horas dormindo na cama, ele vai acordar sonolento, ele vai ter falta de concentração, ele vai acordar irritado, ele pode acordar com dor de cabeça, ele não vai ter um bom rendimento no sono dele. Isso no dia seguinte. Dados apontam que cerca de 85 a 90% das pessoas não sabem que tem apneia obstrutiva do sono. O mais grave disso é que a síndrome pode desencadear outras doenças, como diabetes, hipertensão, derrame e infarto. Ao longo prazo, é o paciente que vai ter maior risco de eventos cardiovasculares, porque isso aí também predispõe aumento da pressão arterial, aumento das arritmias cardíacas, aumento do índice de AVC, de acidente vascular cerebral. Então, a parte cardiovascular também está toda afetada. Assim como a parte metabólica, esse paciente tem mais chances de ter problemas de diabetes, alterações de colesterol. Então, é uma série de eventos que também, a longo prazo, vai ser prejudicial para a saúde desse paciente. A doença é multifatorial, mas podem contribuir com ela a obesidade e o consumo de bebidas alcoólicas. A bebida alcoólica, ela contribui também para esse colapso, porque ela vai ocasionar um relaxamento maior da via aérea, da musculatura, e esse colapso vai piorar durante o sono. Então, não é aconselhável fazer os bebidas alcoólicas. É um fator predisponente também para, assim como a obesidade também, a gordura, ela tende a estreitar mais ainda a via aérea, por um acúmulo do coxinho gorduroso, e isso aí contribui também para a piora. O tratamento também varia de acordo com cada paciente, mas para começá-lo, é preciso fazer o diagnóstico. Primeiramente, tem que ser diagnosticado. Ela tem que saber que não é normal estar roncando. Se está roncando, tem que procurar um tratamento. Feito o diagnóstico, eu vou ter aquele paciente, desde o paciente que apenas ronca, que tem um ronco primário, ou aquele paciente que já tem uma apneia obstrutiva do sono, desde a leve até a mais grave. E eu posso lançar mão, desde tratamentos cirúrgicos, desde orientações como redução do peso, higienes do sono, que a gente fala, paciente não ingerir bebida alcoólica à noite, procurar dormir sempre no mesmo horário, não fazer uso de relaxante muscular, qualquer situação que venha ajudar esse paciente a dormir melhor. E agora nós vamos falar de meio ambiente. Dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam aumento no número de focos de queimadas em municípios do estado do Amazonas. Segundo o monitoramento, 174 focos de queimadas estão ativos no estado atualmente. O estado do Amazonas apresentou aumento nos registros dos focos de queimadas nesse último mês de junho. No início do ano, o estado teve um número recorde nesses casos. Mais de 700 focos foram notificados. Já no mês de fevereiro e março, a quantidade de focos teve redução de 275 para 140. Durante os meses de abril e maio, houve uma queda expressiva, registrando somente 52 casos. Entretanto, os focos voltaram a apresentar crescimento no mês passado, quando 90 focos foram identificados somente em junho. E em 12 horas, as equipes do Corpo de Bombeiros do Acre atenderam em torno de 40 incêndios florestais em Rio Branco. Um estudo feito pelo órgão mostra que o número de incêndios florestais cresceu mais de 100% em relação ao ano passado. O período avaliado foi de 1º de janeiro a 20 de julho. Em uma das ocorrências registradas na Via Chico Mendes, próximo ao Parque Marechal Castelo Branco, as chamas teriam consumido aproximadamente 50 hectares da área. E ainda falando no estado do Acre, os municípios do estado registraram aumento de 25% em casos de malária este ano. Os dados são referentes aos registros do dia 1º de janeiro a 15 de julho de 2015 e foram comparados com o mesmo período deste ano. Segundo a gerência de endemias do estado, mais de 100 agentes atuam no combate à doença. De acordo com a gerência de endemias do estado, os casos mais frequentes são encontrados na zona rural do estado. Já na zona urbana, os bairros do Aeroporto Velho, Tiro ao Alvo e Miritizal são os locais de maior incidência da doença. O município de Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, foi o que mais registrou aumento nos casos da doença. Os dados foram comparados com os números do ano passado e mostram um aumento de 25%. No ano de 2015, 6.837 casos da doença foram registrados, enquanto este ano, mais de 8.500 foram notificados. De acordo com o Ministério da Saúde, a maioria dos casos de malária se concentra na região amazônica, nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. Começará amanhã a programação da Semana Mundial do Aleitamento Materno aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. A semana começou em 1992 com o objetivo de dar visibilidade ao aleitamento materno. Para tanto, durante toda esta semana, acontecerá uma programação diferenciada para mães, gestantes e crianças. Em todas as unidades de saúde, a partir desta terça-feira, acontecerá uma intensificação das vacinações, também uma roda de conversa sobre o aleitamento materno e o atendimento nutricional. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. O Congresso Eucarístico Nacional já se aproxima e Belém inteira se prepara para este grande evento. Muitos moradores, por exemplo, disponibilizaram suas residências para hospedar os congressistas. A expectativa é que o Congresso Eucarístico Nacional receba 150 expositores, 300 bispos, 1.500 padres e 50 mil congressistas. Muita gente, não é? E para abrigar tantas pessoas, vale contar com a solidariedade. Elizabeth não esconde a alegria de abrir as portas da sua casa. Bom dia, Fábio. Bom dia, Carol. Sejam todos muito bem-vindos. A casa é nossa. Ela vai receber cinco pessoas durante a semana do Congresso. O primeiro, por ser um evento excepcional, Congresso Eucarístico Nacional, e a gente tem por obrigação, nós da Igreja Católica, de Belém do Pará, temos obrigação de participar. Então, eu resolvi abrir as portas da minha casa para receber as pessoas que vão participar do Congresso. Um já está pronto para receber seus hóspedes. E para o outro, ela já planeja ajustes. Com muito carinho, até porque duas das pessoas que eu vou hospedar são meus amigos, são pessoas conhecidas, que não moram aqui em Belém, e as outras três são pessoas que eu ainda não conheço. E por isso mesmo, nós temos que dar o máximo de nós para receber muito bem esse povo. A hospedagem solidária é mais antiga do que muitas pessoas possam supor. Sua origem remete a 1949, com a criação das servas open doors do norueguês Bob Lutweiler. A ideia da entidade era promover a hospedagem e a solidariedade entre os viajantes. Quem também quiser hospedar, pode entrar no site do Congresso na página da hospedagem solidária. Os anfitriões solidários, como é o caso de Dona Elisabeth, cedem uma cama, um colchão ou um sofá confortável para uma ou umas noites de sono. Assim, além de ajudar o próximo, compartilham experiências e conhecimento. Há muita troca de experiência, novas amizades, mais fortalecimento da nossa fé, e também a devoção à nossa padroeira, à Nossa Senhora de Nazaré. A Fundação Cultural do Pará começa hoje as inscrições para os cursos e oficinas do Curro Velho e da Casa da Linguagem. As aulas iniciam neste segundo semestre de 2016. São mais de 100 atividades oferecidas para crianças, jovens e adultos. As inscrições seguem até o dia 10 de agosto. Essas oficinas abrangem as linguagens artísticas, visuais, audiovisuais e verbais, além de artes cênicas e música. Na área da Linguagem Visual, um dos destaques é a oficina Desenho e Gravura, técnica em estilo gravura, do artista plástico Jean Ribeiro. Na reportagem que finaliza o Nazaré Notícias de hoje, vamos falar de um bairro que abriga uma das maiores procissões de Belém em homenagem à colônia portuguesa no Pará. Hoje vamos conhecer a história do bairro de Fátima. Os mais antigos ainda se referem ao bairro como Matinha, nome por qual era chamado 30 anos atrás. O bairro da Matinha tem esse nome, ou teve esse nome, porque era uma área periférica de Belém, uma área de baixada, de garapés, tem um grande canal ali da Visconde, 3 de Maio, mas eram áreas alagadiças. E ali, evidentemente, foi um bairro de expansão da cidade, onde moravam, sobretudo, pessoas pobres, necessitadas de terra. Eu lembro, as pessoas mais antigas falavam do bairro assim como passando por cima de tronco, de assaizeiro, fazendo pontes de madeira, morando em palafitas praticamente. E aos poucos, a partir da Almirante Barroso, a cidade foi crescendo exatamente para esses lugares, tanto do lado, do lado da Matinha, como do lado onde hoje é o marco ali, João Paulo II. A ocupação inicial da região foi irregular e desordenada. Nesse contexto, a presença do Colégio São Paulo ajudou na urbanização. Antes mesmo da criação da paróquia, o Colégio São Paulo, que foi fundado pelas Irmãs Angélicas, era uma presença, sobretudo no campo educacional, do assistencialismo, da assistência a esses pobres. O Colégio São Paulo começou a funcionar por volta de 1936, e ali era a paróquia de Nazaré, onde trabalhavam os padres Barnabitas. Aos poucos, os cristãos católicos foram se juntando ao redor da capela do Colégio São Paulo e se criou o núcleo católico muito forte ao redor, depois da devoção Nossa Senhora de Fátima. Então, foi a partir dessa evolução, podemos dizer assim, urbana e a evolução da presença católica, que em 1967 a paróquia de Fátima foi criada, instalada ali ao lado do Colégio São Paulo, onde depois foi construída a primeira matriz da paróquia, e isso realmente serviu para uma expansão territorial do bairro em si. Quem nasceu no bairro lembra que a paisagem era muito diferente da atual. Mudou muita coisa, mudou a rua, principalmente a rua, que era de chão, tinha umas pocinhas d'água, quando chovia, melhorou bastante, agora está de bloquete. Foi na década de 90. Dona Laura Bandeira é natural de Souri, no Marajó, e desde que foi morar para Belém há mais de 30 anos, reside no local. Quando cheguei para cá, ainda eram nossas casinhas todas de madeira, ainda existia a casa de coberta de palha, depois foi melhorando, aos poucos foi melhorando, e hoje é que nós temos que vocês estão vendo a nossa rua, uma rua muito bonita. Devota de Nossa Senhora de Fátima, ela encontrou no bairro um lar. Eu gosto de morar aqui, porque tudo prático, tudo perto, é perto do supermercado, se você quer ir no comércio, tem várias linhas de ônibus, é perto para você ir para a igreja, tudo é perto, então isso facilita. Com a idade, a gente tem que procurar um local bem melhor para a gente viver o resto dos dias que Deus nos dá. O bairro está localizado no centro de Belém. Antes chamado de Matinha, por suas ruas alagadas e cobertas por matagal, o bairro ganhou uma nova cara e um novo nome com a construção do santuário. Em 1985, passou a se chamar Fátima. Era uma praça onde as crianças jogavam bolas, havia um circo que era armado ali, havia festas, e a prefeitura cedeu, através do requerimento da Câmara Municipal, aquele terreno para a construção do santuário, que foi edificado há 25 anos atrás, em 1996, 6 de maio de 1996. Foi uma grande obra, uma obra arquitetônica extraordinária, do ponto de vista até da construção da igreja, uma coisa inédita. E aquele santuário, aliás, a paróquia e o santuário, serviram, inclusive, para modificar o rosto, eu diria assim, social e humano do bairro da Matinha. Tanto que foi requerido que o nome do bairro mudasse de Matinha para Fátima, por causa da presença da igreja católica ali, com uma presença muito marcante, muito forte, e que deu uma evidência ao bairro, transformou a realidade urbana, podemos dizer, do bairro, e, ao mesmo tempo, esse aspecto de uma assistência maior para as pessoas, sobretudo os carentes que vivem ali. A igreja católica teve muita influência no crescimento do bairro. A criação de um centro comunitário e a presença da igreja ajudou na mudança da realidade do espaço. Houve a ideia de se criar um centro comunitário, lá na Travessa Curuzu, foi comprado um terreno para se criar o centro, para ali atender, por exemplo, as questões de saúde, criar um ambulatório, um gabinete dentário, assistência social, promoção humana, cursos, para as mães, para as jovens. E isso, de fato, foi uma marca, e ainda hoje é uma marca, da paróquia de Fátima, diante da realidade de carência e de abandono daquela região. Atualmente, o bairro conta com uma boa infraestrutura, supermercados, bancos e hospital. Mas nem sempre foi assim. Antigamente aqui era só mato, casas velhas. Suas principais ruas são a Rua Antônio Barreto, Rua Domingos Marreiros, Travessa 3 de Maio, Rua Castelo Branco e a Travessa 14 de Abril, onde vive Dona Ana. Aqui nessa vila eu moro 33, vou fazer 33 anos. Sou a mais antiga daqui. Houve um grande processo de macro-drenagem, e aquele bairro modificou a sua face. E hoje nós temos realmente uma realidade ainda marcante, de pobreza, às vezes de abandono, até de violência. Mas eu creio que a paróquia foi um marco que modificou bastante essa realidade lá. E ainda hoje, com o trabalho de evangelização, a gente tenta exatamente fazer esse trabalho de uma evangelização humanizadora, que faça com que as pessoas vivam a sua fé, mas vivam e tenham qualidade de vida também. A mudança de nome e a reurbanização nos últimos anos trouxeram melhorias para os moradores. Porém, ainda há instabilidade na segurança. É raro, muito raro mesmo, estar passando carro de polícia, entendeu? Assim, em matéria de melhoras, para mim, melhoraria em matéria de segurança. O bairro também abriga a Escola de Samba da Matinha, uma das principais do Grupo Especial do Carnaval de Belém. Neste ano, um dos destaques da escola foi o José Américo Gomes, uma personalidade do bairro que ficou conhecido por circular de bicicleta pelas ruas de Belém. Adoro morar no bairro de Fátima, já moro aqui há 40 anos. Não tenho o que dizer do meu bairro. O bairro melhor que eu já achei para morar foi aqui no bairro de Fátima. Outros bairros por aí acham muito perigosos. Aqui não é tão perigoso como os outros bairros. Mesmo com quem ainda falta no bairro, o prazer em fazer parte da comunidade é unânime entre os moradores. Para mim, eles aqui são uma segunda família para mim, meus vizinhos, porque eles viram crescer, viram a minha juventude, viram tudo de mim. Tanto de mim como dos meus irmãos. Viajo para o Rio, para cada minha filha que mora lá, vou passear mais... No meio da viagem, estou com saudade, vontade de voltar. Nasci e cresci aqui. Não tenho vontade de morrer daqui, só quando morrer. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie para o nosso WhatsApp, o número é 988023444. E se você quiser rever nossas reportagens, acesse o portal Nazaré www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho